Céu Azul, eu tô aqui no Villas de Manacá, que é lançamento em frente ao clube, né Dante? Nessa região fantástica de Boituba, Cesario Lange, que é ensolarado o ano inteirinho. E os lotes aqui são grandes. São lotes de 500 a 1.000 metros quadrados. E tem todo o lazer e infraestrutura. Quadra de tênis, pista de cupre, futebol de campo, futebol society, academia, piscina. Viu só, e condições especiais. 40% abaixo da tabela agora no lançamento, vale a pena, 120 meses pra pagar. Eu tô dando um ano de condomínio grátis pra quem comprar um lote agora. E tem uma construtora que te ajuda. Entrega essa casa prontinha, com piscina, chave na mão, tem arquitetos, plantão, sábado, domingo e feriado. Só ano passado entregou mais de 50 casas na Gleba 1. Viu só, e é fácil chegar, gente. Rodovia Castelo Branco sai da 143A. Segundo o trevo, Cesario Lange é a direita, ao lado do hospital, não tem como errar. Uma rua antes do parque aquático, tem dois telefones. 9-9-5-5-5-5-5-6-4-1-2-5-0-6-1-1-2-5, é o nosso site. nrvillagemanacá.com.br Mais um produto nr, construção e incorporação. Vem pra cá que vale a pena.